O que é a campanha do plebiscito constituinte? O que é a campanha? Ela é um aspecto das mudanças necessárias. O que ela propõe é mudar o sistema político. Eu digo isso porque tem vários outros aspectos da constituição, como por exemplo a definição da propriedade da terra, que diz respeito no caso a reforma agrária, que não é um assunto diretamente que se toca a campanha da reforma do sistema político. Mas qual a importância de mudar o sistema político? A importância de mudar o sistema político, ele toca no problema das instituições que em tese deveriam representar a maioria do povo brasileiro, nesse caso o Congresso Nacional em primeiro lugar, e que ao contrário de representar a maioria, representa a minoria da nação brasileira, que são as classes dominantes. Porque as regras que existem hoje, elas são moldadas para que a representação dos interesses populares, dos interesses da maioria oprimida, enfim, dos interesses do povo, não entrem nos corredores, nas mesas, nas mesas e nas decisões do Congresso Nacional. Daí a importância da campanha que toca na mudança do sistema político, na mudança das regras, que é um primeiro passo para as outras mudanças mais profundas, para que daí sim uma Assembleia Nacional Constituinte, de A a Z, possa reformar todas as estruturas do Estado, que é uma dívida histórica no Brasil, que é uma nação atrasada, um país atrasado, dominado pelo imperialismo, e que ainda não conquistou a democracia, a sua soberania, e, portanto, onde os trabalhadores da cidade, do campo, a juventude, filha das classes trabalhadoras da cidade e do campo, estão por ter as suas aspirações atendidas. No Brasil, estão sendo montados diversos comitês que vão receber os votos para esse plebiscito. Mas esse plebiscito, ele tem um valor legal? Os deputados vão ser obrigados a obedecer o que está ali? Como que funciona isso? Não, o nosso plebiscito não tem um valor legal, por isso que ele chama plebiscito popular. No Brasil, se prevê plebiscitos. Por exemplo, houve, há anos atrás, o plebiscito sobre sistema parlamentarista ou presidencialista, nos anos 90. Depois, houve, mais recentemente, o plebiscito sobre a questão do armamento. Esses eram plebiscitos oficiais, convocados pelo governo, pelas instituições. O nosso, ele é mais um instrumento de organização da luta, de mobilização ampla dos setores que almejam por mudança. E o resultado do plebiscito, ele é ampliar a luta para que essa reivindicação seja atendida por quem cabe a tarefa, a responsabilidade de atendê-la. Então, ele não convoca automaticamente uma constituinte. Mesmo que se votassem 100 milhões de brasileiros no plebiscito popular, exigindo a constituinte, ele não tem um poder de lei. Mas, como a gente sabe, a mobilização popular é capaz de impor coisas que a lei não prevê, ou que os poderes não estão dispostos a ceder. Esse é o objetivo do nosso plebiscito, é ampliar a força para exigir que seja convocada uma constituinte. Em particular, nesse ano que tem eleições presidenciais, onde o amplo sentimento do povo é por mudança, o sentimento já manifesto desde junho do ano passado, a candidatura à reeleição da Dilma, ela é uma candidatura que se destaca, entre todas, como a que tem a possibilidade e tem a responsabilidade de abraçar a ideia da constituinte, aliás, que foi uma proposta que ela mesma fez em junho do ano passado, mas que depois foi bombardeada por seu aliado PMDB nesse famigerado presidencialismo de coalizão, que é um dos aspectos que a reforma política tem que atacar. Que é um presidente se elege, mas para governar, o seu partido não faz mais do que 20% da bancada parlamentar e fica refém da maioria do congresso, que é a minoria, como eu disse antes, da nação. É um tremendo trabalho fazer essa organização a nível nacional. E já houve alguma vez na nossa história algum outro tipo de plebiscito popular, que também não é oficial, e teve algum resultado prático? Nesse caso, eu vou dar dois exemplos. Um que teve um resultado prático e o outro que, do ponto de vista de alcançar o que ele almejava, ainda está por ser feito. O que teve um resultado prático foi o plebiscito da Alca. Plebiscito que mobilizou contra a constituição daquele mercado da Patagônia ao Alasca, num tratado de livre comércio, evidentemente, que dominado pelos interesses do capital estadunidense, e que era um processo que estava em curso. E o plebiscito no Brasil, para dizer não à Alca, foi um elemento popular, não tinha valor legal, mas foi um elemento importante para levar depois, durante o governo Lula, a que o governo Lula, assim como outros governos da região, porque mobilização contra a Alca não havia só no Brasil, acabassem por não finalizar esse tratado de livre comércio, e nesse sentido, impor uma derrota aos interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Mas, Omisa, você acha que os deputados, que esses deputados que estão aí, eles vão votar a favor das reformas que o povo pretende? Esses deputados que estão aí, não só não vão votar a favor, mas o que eles forem votar vai ser cada vez mais contra. É o caso, por exemplo, de um projeto de emenda constitucional, a PEC 352, que é fruto de um grupo de trabalho desse Congresso, que surgiu depois que a presidente Dilma propôs a plebiscito pela Constituinte, e que é uma contrarreforma, porque ou ela mantém algumas coisas como estão, ou ela piora. Por exemplo, trazendo um Frankenstein, que é do voto distrital, mantendo o voto em indivíduo não ilícita, mantendo o financiamento privado de campanha. Então, esses deputados não têm a menor condição, e não é porque sejam incapazes. É porque, como eles são eleitos pela força da grana, os que mandam não querem essa reforma. E, portanto, esse Congresso não pode reformar, dado o seu compromisso com as classes dominantes, a quem não interessa a reforma política. Então, veja, para fazer a reforma política, o que a nossa campanha propõe? Tem que ter um Congresso livremente eleito, já sob novas bases. Não pode ser, de novo, um Congresso eleito pelas 200 maiores empresas, que vai ser eleito com uma tarefa exclusiva, que é a reforma do sistema político. Portanto, uma vez cumprida essa tarefa, esse Congresso se dissolve, que é o contrário da Constituinte de 88. O Congresso foi eleito como um Congresso ordinário, foi transformado em Constituinte, então, ele legislava de manhã, e à tarde ele fazia a Constituição, que é a Constituição de 88, que é uma Constituição atrasada, que não atendeu aos interesses que estavam colocados nas mobilizações populares. E tem que ser um Congresso, além de exclusivo, que se dissolve ao cumprir a tarefa, um Congresso soberano, que uma vez instalado, ele não está submetido a nenhum poder. Ele tem a soberania para decidir sobre aquilo para o que ele foi livremente eleito. Misa, como é que está o cronograma das ações? Como é que vai ser o desenrolar disso? E se uma vez aprovado esse plebiscito, se uma vez tiver uma participação muito grande, quando que ele entra em vigor? Como é que funciona isso? A campanha começou, formalmente, ela foi lançada dia 15 de novembro, em Brasília. Foi uma primeira plenária nacional. Em fevereiro, nós fizemos a segunda plenária. A primeira foi de lançamento. Entre a primeira e a segunda, começou a ser formado, ou começaram a se construir, os comitês estaduais. Aí nós realizamos a segunda plenária, a plenária nacional, em Brasília também. Ali a gente passou para uma segunda fase, que era a fase de massificação dos comitês. Comitês por cidade, atividade de formação mais de base. E agora nós vamos ter uma terceira plenária, que o objetivo é colocar a campanha na rua, levar para os bairros, para as praças, para as portas de fábrica, para as portas de escola, esse debate. Por que é necessária a reforma do sistema político e por que só uma constituinte pode fazê-lo? Em setembro, de 1 a 7, vai ter a votação. Nós pretendemos que, pelo menos, 10 milhões de pessoas votem. E, lógico, que estamos trabalhando para que 10 milhões votem sim a uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma do sistema político. Depois de setembro, eu diria, a campanha vai entrar numa nova fase. Se a gente consegue 10 milhões de votos, como ele não tem valor legal, portanto não entra em vigor, mas se a gente consegue 10 milhões de brasileiros e brasileiras dizendo que exigem uma constituinte, eu tenho certeza que a nova fase da luta vai ser começar a organizar diretamente a mobilização nas ruas, passeatas, atividades públicas e a Brasília, entregar, em particular, para a presidente da República a exigência de que uma constituinte seja convocada. E, como a gente sabe que é só a força da luta da mobilização popular que pode arrancar as conquistas, eu tenho confiança de que se a gente chegar aos 10 milhões de votos, nós vamos ter dado um passo importante para avançar e conquistar uma constituinte no Brasil. Por que é necessário fazer essas reformas? O que tem de errado? Não está funcionando hoje em dia? Eu vou começar com uma reflexão. No Brasil, por três eleições presidenciais, um partido, no caso o Partido dos Trabalhadores, conquistou a presidência da República. Mas esse mesmo partido, na Câmara e Congresso, tem uma bancada que não passa de 17% a 20% em relação aos demais. Então, o partido que ganha ampla e majoritariamente o voto para presidente, não tem uma expressão sequer próxima dessa maioria para a presidência da República. Por que que isso ocorre? Fundamentalmente para o caso das atuais regras do sistema político que carregam distorções profundas. E eu quero só destacar algumas. Primeiro, o Senado, o atual Senado, o atual Senado funciona como uma Câmara Revisora do Congresso, do Câmara de Deputados. O atual Senado, ele é eleito três senadores de cada Estado, o que faz com que, independente do tamanho do Estado, o que faz com que a oligarquia brasileira, que é um dos setores mais reacionários e atrasado, seja sobre-representada no Senado. Aí alguém pode me perguntar, então seria o caso de democratizar o Senado? Não, não tem necessidade de ter Senado no Brasil. A Câmara, um Congresso Nacional composto com a Câmara de Deputados, sem uma Câmara Revisora, poderia legislar, mas aí teria que representar os interesses da maioria. E por que que não representa? Outro aspecto da reforma necessário, financiamento de campanha. O financiamento privado faz com que as empresas invistam nas eleições, não doem para as eleições, porque eleger um deputado custa caro, mas o retorno, tanto do ponto de vista de contratos públicos que essas empresas conseguem são muito vantajosos, quanto do ponto de vista do que esse capital que foi investido consegue para que o deputado eleito com esse financiamento corresponda aos interesses daquele que bancou. Quem paga a banda escolhe a música e as empresas pagam o deputado e eles tocam a música que as empresas querem. Depois, o voto em lista, porque o voto em indivíduo é uma coisa que não prioriza o debate político, que não reforça os partidos. E, finalmente, a questão do voto proporcional. Uma das maiores distorções do atual parlamento é o fato de que um deputado ele não representa proporcionalmente o mesmo número de eleitores ou mesmo da população, porque você tem um mínimo de oito por estado e o máximo de setenta que no caso é São Paulo. Então, um deputado de São Paulo representa 560 mil eleitores, um de Rondônia 53 mil eleitores. É uma distorção que, de novo, faz com que a maioria da nação esteja excluída, porque num estado como São Paulo, Rio, Minas, são estados onde se concentra a maioria da população, inclusive trabalhadora. Os estados do norte e nordeste, as oligarquias se beneficiam disso. e a burguesia industrial aqui de São Paulo também, compondo um parlamento distorcido, onde um eleitor de Rondônia vale por 11 de São Paulo, é essa distorção uma das coisas que tem que acabar. Um eleitor, um voto. Isso é a democracia. Esse comitê nacional, ele foi criado por algum partido político? Não. o comitê nacional, ele surgiu da plenária, daquela primeira plenária que eu fiz referência, que lançou a campanha. E essa campanha é uma campanha de frente única. O que isso quer dizer? A partir de um ponto de acordo, que é realizar o plebiscito sob a base da pergunta você é favorável a uma constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma do sistema político, isso é o ponto de unidade. Nele cabem todos os partidos, todos os movimentos, todos os sindicatos, independente da posição de cada um sobre todas as outras questões e inclusive sobre os pontos a ser feito na reforma, porque finalmente não é o comitê nacional nem a campanha que vai dizer qual é a reforma que precisa ser feita. Quem vai dizer por isso que é importante a constituinte é o povo ao eleger livremente os deputados. Aí vai estar sendo definido os deputados eleitos sob a base das propostas apresentadas quais são as reformas. Então não tem um partido ou uma entidade que comandou a concessão do comitê. É um comitê amplo onde cabem todos qualquer partido que esteja disposto a engrossar a luta pela constituinte. Uma pergunta que as pessoas fazem muito é se a gente não corre o risco de uma constituinte eleger deputados de direita ou deputados também picareta e não sei o que. O que é importante refletir sobre isso? Primeiro, nós propomos que os delegados constituintes, os deputados constituintes já sejam eleitos sobre regras novas porque não adianta nada eleger um congresso constituinte que vai repetir o que é o atual congresso. então que seja um eleitor um voto que seja sem financiamento privado agora mais do que isso o constituinte ele vai ser eleito para fazer a reforma política e depois tchau e bênção ele não vai continuar se perpetuando no congresso e portanto para se eleger e se releger fazendo qualquer negócio por exemplo o Henrique Alves atual presidente da câmara é deputado desde 1972 é deputado há 42 anos desde a época da ditadura você imagina um cara que é deputado há quatro décadas as ofertas que ele não foi tendo e assumindo de compromissos com as elites com as classes dominantes para fazer do seu cargo um bom modo de vida e para fazer do seu cargo um bom serviço às elites dominantes o constituinte terminou a constituição cada um volta volta para o seu lugar e não vão continuar na carreira de que graça no congresso nacional que é a carreira de se oferecer como porta voz das classes dominantes do país e não vão estar passando a carreira de lenda de que é o seu lugar de para o seu lugar para o seu lugar e o seu lugar que é de o seu lugar e o seu lugar